Bem-vindo a mais um Tactus Podcast e olha eu novamente aqui, que mal aparecia nos podcasts e acho que esse já é meu quarto podcast aqui com você. Então, por que esse podcast está acontecendo comigo de novo? Por que a gente vai falar de empreendedorismo feminino? E para isso, olha só a convidada que a gente trouxe para vocês. Ela é formada em Relações Públicas pela USP, atualmente trabalha como Head de Novos Negócios no Banco Linker, começou há cinco anos a carreira no mercado de pagamentos e aceitou o desafio de estruturar uma empresa do zero. E o seu lema é, impulsionar mulheres a tirar a ideia do papel de forma descomplicada e sem tabus. Bem-vinda, Carol Alves. Obrigada! Me emocionei com essa bio, obrigada pela descrição. De mulher falando para mulher, a gente tem que exaltar mesmo. Exato. Porque mulheres têm que ser exaltadas. Exato, concordo com você. E assim, toda vez que eu escuto essa jornada e lembro de mim, eu falo, uau, eu tenho uma missão muito poderosa na mão, né? Eu preciso conseguir fazer isso. E é bom conseguir se orgulhar da gente, né? Total, total. Saber se reconhecer. Exato. E não estou falando nenhuma mentira. É sobre você mesma. Sou eu mesma. Falando sobre lema, propósito, conta para mim um pouquinho qual é o seu propósito aí. Quem é a Carol Alves aí do Instagram? O que você está trazendo para as mulheres? Legal, vamos lá. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu admiro muito o trabalho de vocês. Admiro muito o trabalho da Tatus, do Anderson, do seu, assim. Então, é um privilégio estar aqui. Vamos lá, né? Eu venho do mercado de pagamentos faz uns sete anos que eu estou nessa jornada, né? E aí, dentro desse mercado, eu vi algumas empresas, né? Eu participei de construções dessas empresas, né? E dentro dessas construções, um ponto muito forte que eu aprendi foi como organizar negócios, de fato, né? Então, eu tive o privilégio de poder participar dessas construções. E o que eu consumi, né? Muitos materiais, muitos produtos, muitas referências que veio dos Estados Unidos, que veio ali da Europa, nessa construção. Que são metodologias, né? Pura e simples. Só que numa carcaça ali de fintechs, nessa glamourização. Hoje não tão, né? Não tão glamourizada assim, né? Pela falta de capital, enfim. Já foi mais. Já foi mais, mas hoje, né? A criação de novos negócios era uma coisa muito sexy, né? Então, o que acabou acontecendo? Metodologias simples acabaram sendo glamourizadas de uma tal forma que ficaram pouco acessíveis, né? Então, eu participei muito disso, né? Então, coloca ali uma casca em inglês, né? Análise SWOT. O que é isso? Link canvas. Mas na hora que você vai entrar dentro desse processo, na hora que você vai entender essa metodologia, é uma metodologia simples, que funciona para uma pessoa que está querendo vender bolos caseiros, até quem está querendo criar infraestrutura de pagamento, como foi o nosso caso. Então, tem uma glamourização exacerbada de metodologias simplificadas. Esse foi um primeiro ponto. Guarda isso. Depois, eu trabalhei em algumas empresas que me deram a capacidade de ter um olhar crítico sobre as coisas. Então, eu não trabalhei em bancos tradicionais, eu não trabalhei em adquirências tradicionais. Eu trabalhei sempre em empresas que tinham esse olhar disruptivo, tinham esse olhar de valor para o cliente final. E quem é esse cliente final? Eu sempre trabalhei com o empreendedor. Eu sempre olhei para essa pessoa, né? Então, quando você tem essa ótica crítica, quando eu aprendi a olhar para isso, eu aprendi muito a entender as dores e as necessidades. Segura esse ponto também. Tem um outro lado da minha vida pessoal, que é... Eu sou uma das únicas mulheres com faculdade. Muitas mulheres na minha família não tiveram oportunidade de fazer faculdade. Abandonaram tudo para serem mães. Era muito comum, né? Muito comum. E nessa perspectiva, hoje, existem muitas histórias dentro da minha família de mulheres frustradas, de mulheres cansadas, de mulheres sem tanto propósito, porque os filhos foram embora. Então, tem uma complexidade e isso me afetou muito. Existia também uma falta de liberdade, Fer, dentro da minha família, das mulheres serem quem elas são. Então, toda história de mulheres na minha família sempre tem um homem atrelado. E isso me incomodava muito. Beleza. Esse é o terceiro ponto. A hora que eu começo a amadurecer como profissional, estando principalmente no linker, tendo referências de mulheres, eu começo a olhar e falar, eu tenho um conhecimento importante, que é essas metodologias que eu estou falando. Eu tenho essa visão crítica sobre as necessidades desse empreendedorismo. E o foco mulher, para mim, é uma missão de vida. Eu quero ajudar as mulheres a terem liberdade financeira. Eu quero que elas tenham as histórias próprias, que não tenha nenhum homem atrelado a elas. Ou se tiver, que seja ao lado. Exato. Que seja do lado, correndo com ela. Mas ela nunca traz. Então, essa é uma missão de vida minha, Fer. E é por isso que eu trabalho hoje no banco digital, que foca justamente na questão do empreendedor, mas é que eu tenho a rede social nesse lugar de mentoria, para ajudar especificamente as mulheres a tirar as ideias do papel e a conseguirem se entender e terem referência como empreendedoras, donas de negócios. Essa é a minha missão. Isso é muito bonito. Sim. E as mulheres precisam disso, né? Total. Porque é o que você falou, muitas mulheres abandonam a carreira, porque acabam que elas ganham menos do que o marido naquele momento. E aí, na hora que você vai ver, você vai... Tem todo aquele peso emocional de você deixar o seu filho na creche ou com outra pessoa, para você trabalhar fora. E, às vezes, o salário nem compensa tudo isso. Exato. Mas é muito uma questão de investimento, que essas mulheres têm que entender que, se elas querem algo para a vida delas, algumas coisas vão ter que, em algum momento, estar ali, meio que elas por elas, até que elas consigam uma evolução. Tem um ponto disso, Fer, trazendo esse recorte que é fantástico, tá? Existe um negócio que eu falo muito, que é a subjetividade doméstica, da carga doméstica. Sim, só uma mulher sabe o que isso representa. Só uma mulher sabe a carga que é você lembrar de tirar o lixo, você lembrar de dar mamadeira, você lembrar de limpar o bebê, você lembrar de fazer o almoço no horário certo, você lembrar de o aniversário. Só uma mulher tem essa carga, né? A gente precisa começar a educar os nossos homens que estão correndo do nosso lado a terem a mesma carga doméstica que nós. De forma prática, né? Aquela que todo mundo vê e aquelas que são subjetivas. Mas um ponto importante disso que você está me falando, eu comecei a estudar bastante por que as mulheres ganham menos. Qual é, né? Se você for ver, por exemplo, no Brasil, em média global, as mulheres ganham 20% a menos, tá? No Brasil é 22,5% a menos. Por que disso? Você pode olhar a primeira parte, você vai falar assim, bom, discriminação, né? A gente não tem equidade entre homens e mulheres, a gente tem uma discriminação. Quando você olha no contexto geral, você vai perceber que a gente tem a parte, vamos pensando assim, subjetiva, cultural. A mulher é mais fraca, a mulher sabe menos, a mulher loira é burra, né? Você tem um estigma. Tudo aquilo que criam, né? Perfeito. Você tem um estigma ali, você tem um problema relacionado à cultura. Mas tem um outro lado também, que é a capacidade de mulheres terem acesso às oportunidades, né? Então, poucas mulheres têm acesso a oportunidades assim como os homens. Tá. Mas não é esse o principal ponto. Você acredita? O principal ponto da desigualdade salarial vem pelos filhos. Porque as mulheres precisam fazer ou trabalhos, né, em tempos part-time ali, né? Tem um período curto, ou a mulher tem que abdicar, ou a mulher que sempre tem a carga, por exemplo, de levar o filho no médico, de levar... Então, essa carga faz com que as mulheres ou estagnem, e aí os homens consigam pegar as oportunidades de crescimento profissional e alavancarem os salários, ou elas realmente não conseguem desenvolver a própria carreira. Esse é o problema. Na Finlândia, eles fizeram com que as mulheres tivessem o mesmo tempo, os homens tivessem o mesmo tempo de licença, paternidade, igual das mulheres. Isso fez com que eles conseguissem ter equidade salarial. Então, a carga subjetiva... Olha como é importante políticas públicas nesse sentido também, né? Quando você iguala, o homem sai, tanto quanto a mulher sai, quando o casal tem um bebê, isso ajuda na equidade salarial. Porque não vai discriminar a mulher na hora de uma contratação, porque se ela engravidar, você sabe que você vai ter que ter alguém pra repor aquela pessoa em determinado período. E pode ser que aquela mulher opite e não voltar. Exato. E tem esse lugar também, né? Nossa, a mulher virou mãe. Então, pera. Então, a vida dela vai ser... Não! E assim, não tanto quanto um homem. Um homem também pode ter o filho e dividir as atenções. Na verdade, são atenções completamente diferentes. São processos completamente diferentes. Então, você conseguir capacitar essa mulher, né? Você conseguir dar pra ela o mesmo recurso e o homem também estar no mesmo lugar de ação, isso ajuda muito. Então, por mais que a mulher vire mãe, o pai nunca vai conseguir fazer as mesmas coisas que uma mãe. Porque a mãe é amamenta, a mãe é o conforto. Só que o pai ajudar não é um favor, é uma obrigação. É uma obrigação. E isso a gente fala, no caso de uma mulher que virou mãe, como de uma mulher que simplesmente tem os afazeres domésticos pra cuidar. Exato. Desde a compra, o que tá faltando, tudo que tem que acontecer pra que a rotina da casa aconteça, acaba sempre ficando pra mulher. Exato. Por que não o homem estar ali ao lado, dividindo todos esses pontos? Exato, Fer. É o que a gente fala, é só a mulher falar, não cuido de mais nada por um mês que a casa vai virar um caos. Porque ninguém sabe nem a marca de algo que tem que comprar. Tem um livro que chama O Lugar das Meias. E ele fala justamente sobre isso, Fer. Só as mulheres sabem a subjetividade da casa. Só as mulheres sabem onde guardam as meias. Porque a gente consegue... E assim, isso é uma... De uma capacidade feminina, Fer, a gente consegue fazer N coisas ao mesmo tempo. A gente tem uma capacidade de articular N assuntos diferentes. Isso é o puro suco da empreendedora, você percebe? Então a gente hoje tem uma capacidade, a gente hoje, às vezes olha a mulher, ah, frágil. Gina, nós somos engenhosas, nós somos criativas, nós somos competentes em lidar com diversos assuntos ao mesmo tempo. É o principal fórmula para você ser uma excelente empreendedora. E o papel de mãe, o papel de filha, o papel de chefe de domicílio, isso não compete, não concorre com ser empreendedora. São papéis distintos, Fer. Sabe muito bem disso. O lugar onde se preenche como mãe é um lugar diferente que se preenche como empreendedora. Não dá para você achar que toda a sua vida vai ser fundamentada numa única base. Isso frustra. Isso vai gerar mulheres cada vez mais frustradas. Também não dá para a gente ignorar o nosso lado feminino. Não dá para a gente alargar tudo, só focar na carreira e esquecer que nós somos mulheres e que a gente pode, não é obrigação, mas podemos ser mãe, podemos ser mulher, podemos ser esposas. Isso não compete, isso não concorre. Tem espaço para tudo, né? É uma questão de escolha. O que a mulher quer. Exatamente. É uma questão de liberdade. Sim, porque o homem pode escolher. Então, a mulher tem que cada vez mais amadurecer esse pensamento de que ela tem o poder de escolha sobre o que ela quer na vida dela. Por mais que a sociedade viva cobrando, mas você não vai casar, mas você não vai ter filho, não vai ter o segundo, enfim. Mas, nossa, não trabalha porque cuida do filho. Sempre vai ter um julgamento. Então, eu acredito que quanto mais as mulheres conseguirem se encontrar, se autoconhecer, vai fazer com que elas fiquem mais fortes para escolher o caminho que elas querem percorrer. Que também pode ser ficar em casa e ser mãe e cuidar da família, mas é uma questão de escolha. Exato. Então, é só isso que eu acredito que tem que ter esse equilíbrio, né? Para o poder de escolha mesmo. Exato. Liberdade, né? A palavra fundamental para mim, quando eu falo de empreendedorismo feminino, a gente está falando de liberdade. Toda mulher precisa ir para isso? Não, definitivamente não. Mas ela tem que conseguir ter essa escolha. Ela tem que poder se sentir segura em poder optar por isso. E é isso que a gente tem que fazer com ela, sabe? Apoiar mesmo. Exato. E aí, a gente pensando para esse lado do empreendedorismo, vamos ajudar mulheres aqui. Qual você acha que vai ser a maior dificuldade de uma mulher começando a empreender? Começou. Eu quero fazer alguma coisa. Olha, existem duas coisas que são problemáticas quando a gente fala de começar um negócio. A primeira é, eu não sei nada sobre burócrase de abrir uma empresa. Isso barra as pessoas, assim, no nível absurdo. Cara, o que é? Como que eu tenho que fazer? Não, mas eu tenho que pagar imposto. Não, mas eu não sei. Muitas vezes, essa mulher se sente completamente insegura com relação às burocracias. Então, quando a gente olha para esse assunto, é um assunto que, de fato, no Brasil, ele é complexo? Bom, você sabe muito bem, né, Fer? É, de fato. Mas, para começar, não. Para começar, você pode criar um meizinho e está sossegado. Tem N contabilidades que são consultivas, que podem ajudar. Eu sempre falo isso, Fer. Nenhuma mulher precisa começar a empreender sozinha. Tem muito parceiro legal que pode ajudar nesse processo. E a primeira, eu sempre falo, a primeira coisa que uma mulher tem que buscar é a segurança financeira do processo que ela está executando. E quem dá isso é, normalmente, um contador. Uma boa contabilidade ajuda nesse processo. Tanto no viés consultivo, quanto no viés de burocracia mesmo. Entender os melhores caminhos disso. Então, esse é um primeiro ponto. A maior dor é a burocra. Não sei como começar, não sei como abrir empresa. Vou começar. E aí, olha esse número, você vai chocar, porque eu choquei. Dois terços, dados do SEBRAE, dois terços dos negócios femininos não tem CNPJ. Aí você fala, Fer. Dois terços, sim, dois terços. É um absurdo, né? E tá aí, eu tô falando pra você de uma percepção que muitas mulheres falam pra mim, mas eu tô te falando dados. As mulheres não vão pra formalidade e isso é ruim, Fernanda. Precisa de uma base, porque depois, na hora que dá um problema, o problema acaba sendo muito maior. Ela perde dinheiro, porque a informalidade aparece ser vantajosa no primeiro momento, mas ela não é. Porque você começa a ter imposto sobre pessoa física, você não tem proteção patrimonial, ou seja, se tudo der errado, você tá lascado. O pouco que tem ainda perde. O pouco que tem, e de novo, você não começa uma empresa, você não separa as entidades, né? Então, esse é um problema grave que a gente tem, que é, nós não temos educação financeira, né? Começa, o gênese do negócio é esse. A gente não tem educação financeira, portanto, as mulheres se sentem inseguras nesse ponto. O outro é a questão de montar negócio. Porque, assim, ideia boa, Fernanda, se a gente sentar aqui mais duas horas, a gente tem uma empresa. Com certeza. Mulher é excelente pra fazer negócio. A gente sabe, a gente cria, a gente pensa. Nós somos engenhosos, então a gente consegue trazer isso. Só que, uma coisa são boas ideias, outra coisa é construir um negócio. Sim. Uma coisa é saber, por exemplo, criar um bom planejamento, entender as estruturas básicas de um negócio. Então, o que eu preciso olhar? Preciso olhar pra um problema, eu preciso ter uma solução, eu preciso entender meus concorrentes, eu preciso avaliar meus gastos, eu preciso entender as minhas entradas de receita. Eu preciso... Tem uma lógica por trás, né? Eu preciso ter etapas pra entender. Esse negócio para em pé. Sim. É lucrativo. É lucrativo. Quanto tempo eu tenho o meu lucro? O que é o break-even? Quanto tempo eu vou ter que ficar dando dinheiro ao invés de receber? São coisas simples que a gente precisa avaliar e que muitas vezes essa mulher não tem esse acesso a essa lógica, a essa estrutura, a esse racional. Então, ela se perde. Então, o que acontece? Eu quero fazer uma lojinha de bolo. Aí vai lá, ao invés de pensar primeiro, poxa, quais são os canais que eu poderia, que tem menos gastos? Ah, eu poderia vender numa plataforma como o iFood, poderia... Não. Aí já quer alugar um lugar, aí já quer contratar um funcionário, aí depois já quer fazer a venda do bolo numa precificação que ela nem sabe se é a correta pra ela, mas ela viu ali a vizinha fazendo, então ela acha que é aquela precificação. E a coisa vai embolando. E a hora que você tá vendo, você tá precificando errado, você não sabe seus canais de venda e você tá gastando um monte. Esse é um problema gigantesco, Fer. A questão do planejamento. E metrificar isso. Mulher tem muito medo de número. Fer, mulher não tem que ter medo de número. O número ajuda a gente a tomar boas decisões. O número, ele vem embasando as nossas decisões e nos tornando mais seguras dentro do processo. Então, é importante metrificar os nossos negócios. Ah, mas eu tenho uma lojinha de roupa. E daí? Ah, mas eu faço bolo. E daí? Você precisa metrificar. Você precisa ter uma rotina de acompanhamento disso. Então, as mulheres têm muito medo desses números, aí o que elas fazem? Montam um negócio. Há coisas que dá certo, por exemplo, estética, né? Salão de beleza. Dá muita grana, tem muito fluxo. A gente sabe, boas mulheres que têm ali, né? Um serviço legal, a coisa roda. Mas ela fala, nem quero olhar. Tô ganhando dinheiro, tô ganhando dinheiro, tô ganhando dinheiro. Eu nem quero olhar pra esses valores. E aí, isso vai virando uma ansiedade. E aí, você não consegue saber quando você pode expandir, como você pode fazer. Então, esse lugar do planejamento, esse lugar de entender as suas métricas, montar essa estrutura, outro gargalo fundamental. Então, burocracia e planejamento de negócio. São dois gargalos gigantescos do empreendedorismo feminino, Fer. E aí, o que a gente vê? Até essa questão do pequeno empreendedor, a Tactus abriu um braço ali pra ajudar esse pequeno empreendedor, que chama Contábil May, que é onde, de fato, a gente pega esse pessoal que tá começando mesmo, pra dar a mão ali no início e dar um direcionamento. Até mesmo pra pessoa entender a atividade que ela tá fazendo, pra que lado que ela vai, se, de fato, pode ser MEI. Então, a gente tem toda essa preocupação desde o início pra acompanhar a jornada. Até mesmo quando vai... Meu, seu negócio tá crescendo, tá na hora de você virar uma empresa simples nacional. Então, vamos analisar. Então, a gente acompanha esse empreendedor desde a pequena jornada, até quando ele já tá estourado. Então, a gente criou todo esse fluxo dentro da Tactus pra gente conseguir acompanhar a jornada e não deixar o pessoal que é um pequeno empreendedor ali na mão, sem saber a hora certa de virar uma empresa simples nacional, que vai acabar tendo... Caso ele não se cuide o faturamento dele, vai ter umas multas maiores, algumas consequências burocráticas que vão ser muito pior. Então, isso a gente já buscou esse braço aí pra ajudar os empreendedores e, principalmente, a gente tem todo esse cuidado de início de dar esse atendimento especial, principalmente pra mulheres. Então, aqui na Tactus, a gente tem muita mulher. A gente super apoia isso, né? Ai, que legal! Depois até falo um pouquinho sobre números. Então, a gente vê que existe essa necessidade, de fato, de alguém amparando e num custo bacana que vai fazer com que esse empreendedor tenha um direcionamento bacana no começo. E aí, depois, o segundo ponto que você falou é, de fato, quem tá querendo começar e também não tem esse direcionamento pra métricas, pra números, buscar uma mentoria, buscar alguém que vá conseguir ajudar essas mulheres a elas terem um direcionamento do seu negócio. Eu falo que conhecimento liberta e dá segurança. E depois que ela tem segurança... Acabou! Uma mulher segura... Fernanda, uma mulher segura não tem limite. Uma mulher segura se empodera de si própria. Uma mulher segura, ela consegue quebrar barreiras que só uma mulher consegue fazer isso. Só uma mulher consegue pensar além quando ela se sente nesse lugar, sabe? De empoderamento. Então, eu sempre falo isso, né? Não tenha medo do seu tamanho. Não tenha medo da grandiosidade que você pode ser. Porque você pode ser gigante. É só você querer e buscar conhecimento. Porque uma vez que você tem o desejo, e uma mulher com desejo não tem mais ninguém. E você tem um conhecimento que te dá esse respaldo, não tem limite. Não tem limite. E a mulher também tem que entender é que ela não tem que fazer tudo sozinha. Porque eu acho que isso é uma coisa... Falo sobre mim mesma. Que eu acho que eu tenho que resolver o mundo. Mas tem hora que vai estar tudo bem. Ela fala, eu não entendo sobre isso e eu vou buscar uma ajuda. Exato! Ai, estou com um ponto, mulher. Olha, que me dá nervoso. Deixa eu te contar uma coisa. Muitas mulheres me acionam na rede social falando, que bom que você está falando isso. Eu nunca consegui falar disso com ninguém. Medo do número, por exemplo, né? Eu sempre falo muito disso. Para de ter medo do número. Não vai, não tem medo. Para! O número não vai te morder e ele não vai sair de lá. Então, assim, ele existe. Se você não quer ver pra ele, é um problema seu. Mas ele existe. Ele está lá. Tem entrada e tem saída. Então, assim, não tem muito o que você faz. As mulheres se sentem desconfortáveis em falar das próprias inseguranças e da própria ignorância. Ignorância no sentido de não saber, do desconhecido mesmo. E, às vezes, ela nem sabe no que ela tem insegurança. Exato. Elas simplesmente travam. Exato, Fer. Exato. Então, a gente provocar esse lugar, essa mulher, por exemplo, saber que a Tactus tem uma vertente que é pra ela, praticamente, isso acalma, né? Porque parece que... Parece que tem um problema, Fer. Como a gente não tem referência, quais mulheres ao seu redor você vê e que foram empreendedoras? Difícil. São raras. Você vai ter... Não, por aquilo. Quando a gente olha pra nossa própria família... Não tem. Fer, provavelmente você é a referência da sua família. Provavelmente você é a pessoa que vai ser referência pras suas filhas. E aí a gente já começa a mudar um futuro. Exato. Olha que coisa louca, né? Se a gente pensar na cadeia que vai acontecer sobre isso. Exatamente. A gente tem que saber da relevância que a gente tem. Tudo bem a gente não saber, porque nós somos pioneiras. Toda mulher que tá empreendendo e que tá se sentindo insegura é pioneira desse caminho. É pioneira desse processo. Então, é normal se sentir insegura. Não é porque você é insegura que você é incapaz. Nós não temos referência e educação pra conseguir. Então, não tem que ter vergonha de pedir ajuda. Não tem que ter vergonha de falar não sabe. Não tem que ter vergonha de não conseguir trabalhar com as melhores ferramentas, os melhores recursos, porque desconhece. Tem que perguntar. Tem que instigar. A gente só vai conseguir mudar o mercado, Fer, quando a gente começar a, sabe, abrir as cortinas, a mostrar o que tem de verdade, né? A trazer esse assunto pra frente, a empurrar, a levantar a bola. E se a gente ficar quietinha? Ah, só eu acho que só eu não sei. Tem uma coisa... Tem muito homem que não sabe o que a gente sabe. A diferença é que eles fazem que sabem. E eles vão lá, batem no peito e por ser homem já tem uma vantagem. E que ele não é tão julgado quanto uma mulher quando chega numa hora e diz que não sabe. Exato. E eles são mais... Eles arriscam mais. Se você for ver, assim, a proporção que tem de negócios com mais de seis... De cinco funcionários, perdão, dos homens, é muito maior. 40% a mais. Por quê? Porque ele não tem medo. Ele não vai arriscar. Se der errado, tudo bem. Ele arrisca. Então, assim, por que a gente não tá arriscando? Por que a gente tem medo disso? Porque a gente tem insegurança. Então, peraí. Então, vamos lá. Vamos buscar conhecimento. Vamos entender que a gente não sabe de alguns assuntos. Vamos trabalhar esse lugar tanto um viés emocional quanto um viés técnico de conhecimento. Mas a gente precisa trabalhar esses dois. E tem que ser os dois juntos. Os dois juntos. Porque trabalhar só o conhecimento sem o emocional não vai funcionar. Exato, Fer. E pontos importantes sobre isso. O emocional, ele vem com referência. Segue mulheres que você acha que são porreta. Segue mulheres que você vê e fala isso aqui eu me admiro. Não faça competição. A gente não pode competir umas com as outras, Fer. Não tem espaço, não tem tempo na nossa agenda pra gente competir umas com as outras. A gente precisa se unir. A gente precisa estar junto. A gente precisa fazer esse negócio acontecer por nós. Não tem espaço pra competição mais. Sabe? Esse é um lugar patriarcal. Esse é um lugar que a gente tem que exterminar. Esse é o lugar do machismo. Nós próprias. A gente não pode olhar uma outra mulher e falar Olha lá. Ela foi bem sucedida. Que bom que ela foi. Aprenda com ela. O que ela fez de diferente pra chegar lá. Exato. Vamos criar esse lugar de irmandade, de acolhimento, de sororidade, de fato. Porque os homens tem muito disso. Perceba. Homens em negócios, nossa. É quase um clube. É um clã que eles fazem. Eu muito me impressiono. A gente precisa trazer essas comunidades. Sabe? Trazer essas pessoas de referência pra perto de nós. e não afastar porque a gente tem esse lugar de competição. Sim. A gente tem que olhar quem tá fazendo diferente e encostar ali e entender o que foi. E agregar, né, Fê? E uma coisa que eu ouvi você falando sobre, né? A gente conversou, na verdade, no comecinho do... Antes do podcast a gente tava fofocando, gente. Por nada, não. Sempre, né? Sempre, né? Todas as mulheres que falam um monte aqui quase que não começam o podcast. As mulheres, elas acabam indo somente pra segmentos, pros nichos que elas já estão acostumadas. Então, elas não se arriscam. Então, me ajuda aí a passar pra essas mulheres que estão assistindo e até mesmo pros homens pra incentivarem as suas mulheres no que elas podem ser diferentes além do bolo, da estética, da loja de roupa. Que a gente não menospreza isso. São negócios. Mas, olha o mundo de oportunidade que essa mulher pode estar fazendo da casa dela e ela não sabe. Exato. Nossa, você falou... Olha, eu vou ficar duas horas falando aqui. Porque, assim, esse assunto pra mim ele é muito importante. Porque, assim, primeiro vem um ponto da problemática. Qual é a problemática disso? Nós não temos referências. Como a gente não tem referência, a gente sempre vai pro lado que a gente consegue ter, né, de comparação. Então, o que a mulher normalmente é posta? É posta em moda, é posta em alimentação, o servir, né? E ela é posta em estética, né? Moda, beleza ali. Legal. Esses são os três segmentos. E não sou eu que tô falando isso, não, tá? O Sebrae que fez a major... Assim, 90% dos nossos negócios são voltados a isso. 90%. Não é possível que as mulheres não tenham competência pra entrar em outros campos. Por exemplo, de tecnologia. Não é possível. Existe um lugar da insegurança. Existe um lugar... Isso não é pra mim. Pela falta de referência. Porém, a pandemia, Fer, nos ajudou muito nisso. Assim, nos forçou. Nos forçou. Exato. Tem a problemática da pandemia? Claro, foi muito difícil. Muitos negócios femininos fecharam. A maioria dos negócios foram femininos que fecharam. Mas, surgiu um novo campo. Uma nova exploração que essas mulheres podem ter. Qual? Do trabalho remoto. do acesso a plataformas de ensino que antes... A gente avançou 10 anos nisso. Que é você entender sobre produtos digitais. Trazer esse conteúdo. Esse é um ponto, inclusive, Fer, que a gente quer trazer muito como produto dentro do Instagram. Como é que você pensa em produtos digitais? Como é que você pensa em inovação dentro das estruturas e das problemáticas que você quer em campos digitais? Então, esse lugar, Fer, é um lugar que tem que buscar conhecimento pra exercer. e uma provocação que eu faço é comece a olhar ao redor, comece a entender as suas... Comece a entender as problemáticas da sua comunidade, da sua sociedade ali que você participa. Comece a conversar sobre negócios com outras mulheres, outras homens. Se estimule a fazer isso pra você sair da bolha que nos foi posta. Conversa sobre negócios, conversa... Tá numa roda de amigos com homens... O que que vocês fazem? Onde você trabalha? Porque as ideias não surgem do nada, Fer, elas surgem de referência. Então, a gente precisa buscar referência. Com o que que você trabalha? Não, mas espera, eu queria entender um pouco. Ah, você trabalha com consultoria, você trabalha com auditoria, você trabalha com contabilidade, mas como que funciona isso? Mas, esse lugar... E até mesmo, que tipo de problema que você tem, como você faz pra solucionar? É troca de conhecimento, Fer. Exato. A gente tem hoje muitos recursos, inclusive, pra potencializar e capacitar essa mulher a produtizar no digital. Ela precisa só entender esse caminho, ela precisa se sentir confortável de que é ela sim que pode fazer isso. Com certeza. E não só... Não só... Não desmerecendo, mas não só no lugar onde sempre foi colocado a gente, no lugar de cuidado. A gente não precisa estar só nesse campo. Buscar essas comunidades que trazem essa ideia de produto e tal. Isso é maravilhoso. E a pandemia ajuda muito porque você pode fazer isso nem de casa. Cuidando do seu filho. Cuidando do seu filho. Exato. Sabe, Fer? A gente precisa começar a estimular esse lugar. Não ter medo da tecnologia, não ter medo das finanças, conversar sobre esses assuntos, entender segmentos de forma geral e se propor, e aí vem a parte mental nossa, se propor a entender que somos capazes e esse lugar é nosso também, tanto quanto. Sim. Então, ela vai ter que separar o tempo do dia dela. a gente falando de uma mulher que está lá em casa ainda, cuidando da casa, da rotina da casa. Vai ter horas que ela vai ter que colocar na cabeça dela e estipular que ela vai estudar sobre algo que ela quer fazer. Exato. Sobre o que ela quer mudar na vida dela. Então, eu vejo que, primeiro, é essa parte de ela se entender, se conhecer, começar a analisar quais são os nichos possíveis para ela, para que assim ela direcione um estudo, coisas rápidas, porque a gente não precisa pensar numa faculdade de quatro anos hoje em dia. A gente tem tantos cursos online, baratos, rápidos e direto na prática. Exato. Então, isso é um diferencial muito grande que a gente vê hoje. e faço propaganda com o maior amor do mundo, porque eu fui consumidora deles e, assim, acho fantástico. Tem uma empresa que chama Programaria. Ela olha para mulheres no lugar da programação, mas, assim, não sei nada. Ah, era Programaria. Programaria, entendi. Estou voando no assunto de tecnologia, preciso aprender, queria aprender, porque um novo conhecimento ele vai despertando outras coisas na sua cabeça, outras sinapses, outras conexões, outras formas de pensamento. Então, assim, trazer, por exemplo, ah, por que eu faria um curso de programação? Eu nem sei se eu quero programar, mas aquele networking, aquela conversa com aquelas mulheres te abre a cabeça. Você fala, caramba, dá para fazer isso. Tem essa conversa. Nunca imaginei. Nunca imaginei. E, assim, tirar esse estigma também de que tecnologia não é para a mulher. É sim! A gente tem, assim, as melhores, os melhores programadores são mulheres, porque tem um pensamento holístico. Então, assim, procurar essas referências, entender essas entidades que consigam ajudar. E, assim, cursos baratos, cursos de meses. Eu não estou falando de anos de faculdade, não. Estou falando de meses. Já abre a cabeça, Fer. E já vai procurar fazer algo na prática disso, que é onde o desenvolve muito rápido e a mulher tem essa capacidade. Exato. Então, ela vai conseguir. Eu acho que a mulher é muito lógica em muitas coisas. Então, isso é uma vantagem competitiva que a mulher já vai ter em relação aos homens. se você enxerga alguma outra vantagem que as mulheres têm em relação aos homens quando ela vai empreender. Fala várias. Muitas. Eu ia falar muitas. Porque, nós somos, de novo, nossa capacidade de pensar holisticamente, de forma holística, de ter N assuntos andando em paralelo na nossa cabeça, isso é de uma capacidade única. Comprovado já, né? A gente consegue muito mais do que o homem. Nós somos criativas. Fernanda, o que seria do mundo sem a criatividade? Porque, às vezes, a parte mais técnica possível, a coisa mais, nossa senhora, a criatividade quebra, faz disrupções, sabe? Na área financeira, olha aqui, eu falando de banco digital, mais corpiseira, mas é na criatividade que surgem coisas diferentes, que surgem soluções de problemáticas diferentes. Então, somos criativas. E nós somos engenhosas. Não fazemos as coisas do mesmo jeito. Isso é importante, sabe? Isso é um lugar de uma mulher empreendedora. Isso é um lugar onde a gente consegue trabalhar de formas muito diferentes, Fernanda. Então, assim, nós somos lógicas. E tem um ponto fundamental. Nós somos emocionais também. Então, nós somos humanas. Quando você fala, por exemplo, de uma mulher na gestão, muito provavelmente, ela vai ter um lado muito humanizado para olhar para a gente, para olhar para pessoas. A gente consegue ter essa capacidade de articular entre o mundo real e as propostas que precisam ser feitas e realizadas. Essa conversa, a gente dialoga muito bem. Muito também porque a gente está mais predisposta a ter um autoconhecimento. Para a gente estar onde a gente está, a gente precisa se entender muito. Então, esse é um lugar onde a gente explora muito bem. E, para uma empreendedora, isso é fundamental, né, Fer? São pontos, principalmente quando a gente fala dos cuidados que a mulher consegue ter. Isso eu falo muito aqui pela Tactus, né? Então, a maior parte das nossas líderes são mulheres. Então, a gente começou tudo isso. A gente fez vários testes e as pessoas que foram se destacando para essa parte, de fato, de gestão de pessoas são mulheres. Então, aqui a gente faz muito isso. Incentiva mesmo. Então, a gente vai treinar, vai buscar o que essa pessoa, essa mulher precisa para se desenvolver. e tanto só as pessoas que a gente quer que cheguem a líderes, né? Então, a gente já tem outras pessoas em vista também, porque tudo a gente analisa, tudo comportamental. Então, a gente já vai prevendo e vai traçando uma carreira com essa mulher aqui dentro. Homens também, claro. Tudo vai depender, né, do caso. Não tem viés, né? Não tem viés. Mas a gente fala muito sobre mulheres porque na Tactus, 75% do time é de mulher. Nossa! 75% são mulheres. Parabéns. Então, a gente gosta no sentido de não só ah, vocês só contratam mulheres. Não, é porque a gente conseguiu uma abertura de mercado que a quantidade de mulheres que chegam para o processo seletivo é muito grande. Então, a gente consegue fazer uma avaliação. Que bom! Porque muitas mulheres têm o lugar da síndrome do impostor, né? Está sempre se sabotando. Ah, não vou aplicar para aquela vaga porque aquela vaga acho que não é para mim. Ah, não vou montar um negócio porque eu acho que isso aqui não é para mim. No final, é só uma coisa da cabeça dela. Quem disse? assim, aonde está o limite na nossa cabeça? Se a gente não cuidar dela a gente entra em uma seara problemáticas. Então, que excelente que as pessoas estão se sentindo confortáveis as mulheres estão se sentindo confortáveis de mandar currículo para vocês, sabe? Até mesmo na nossa página de trabalho conosco quem está aparecendo no vídeo lá sou eu. E por mais que no nosso Instagram quem mais aparece é o Anderson e o Bruno na hora do trabalho conosco sou eu que estou ali falando sobre como é a Tactus o que a gente espera o que a gente oferece então eu acho que isso já gera uma conexão inicial. Referência? Referência. Quando a gente tem referência eu falo assim para eu tomar a decisão de falar de conversar com as mulheres eu tenho mulheres de referência do meu lado. Ingrid Barf é uma das minhas maiores referências dona do banco hoje fundou o Banco Linker e assim a mulher fundou um banco sabe? Tem um lugar e a hora que você vai conhecer ela é a mulher tanto quanto nós é assim a mesma coisa mãe agora de uma menina fofíssima japonesinha com uma linda mãe dona de empresa o que que o que que faz ela ser diferente? Absolutamente nada Fer nada nada o que faz ela ser diferente é ela teve coragem e buscou conhecimento ponto final ponto final nada nada além disso então isso me estimula né? isso me engrandece isso me faz buscar também conhecimento né? eu não paro de estudar e ela me ensinou muito isso a gente não pode parar a gente precisa estar sempre porque não é uma questão de só gap de conhecimento é uma questão de segurança também e vivemos no mundo machista então a gente precisa estar preparado também para essas adversidades que vem por enquanto enquanto não conseguimos mudar o mundo como um todo que mudemos a nós próprios sim e a gente sempre fala do apoio entre mulheres né? então aqui o que que a gente gosta de trabalhar e quando eu vejo a transformação nas pessoas do nosso time nas mulheres entendendo o quanto elas podem de fato sabe? muita mulher entra aqui com salário base sem experiência e a gente vai dando direcionamento e elas vão se empoderando de entender que opa é possível eu consigo crescer a minha carreira se eu tiver dedicação se eu estudar eu tenho pessoas ao meu lado que vão me apoiar para isso e isso muda o cenário dessas pessoas até mesmo em casa que às vezes estão num casamento onde depende muito da renda do marido somente para se sustentar então isso acaba que não tem aquele equilíbrio que a gente fala que a gente gosta né? porque a relação nunca pode ser uma relação de dependência a relação tem que ser uma relação de fato de parceria então às vezes falta para essa mulher esse empoderamento de aí sim ela ter o poder naquela relação de saber se de fato quer estar nela e até a relação desse casal fica mais saudável Fer tem equilíbrio tudo é equilíbrio homens gostam de mulheres homens de bem gostam de mulheres que estão ali empreendendo fazendo acontecendo trabalhando junto construindo essa relação porque também existe quando a gente abandona tudo e vai para esse lugar só da esposa a gente acaba criando uma dependência emocional também então assim se esse homem pratica alguma coisa que não está no acordo do casal ou se ele sai dessa relação isso desestabiliza a mulher como um todo e aí é muito difícil recuperar de fato é muito difícil você retomar a sua ultima é muito difícil você começar do zero porque realmente é muito doloroso a tua base teu fundamento teu cerne estava num ponto só é importante que a gente tenha ele frente sabe Fer eu acredito muito nisso a gente precisa olhar para todos os nossos campos da vida nosso lado emocional nosso lado de maternidade eu confesso que eu estou aprendendo isso ainda porque eu estou começando a ter esses estímulos sabe de entender o que é esse lado materno não sou mãe ainda mas eu quero eu estou curiosa nesse processo será que eu quero será que eu não tenho eu ainda estou nesse movimento mas a gente precisa olhar para isso a gente precisa olhar para o nosso lado financeiro a gente precisa olhar para a nossa liberdade a gente precisa olhar para o nosso lado sexual para o nosso lado amoroso tem N frentes que a gente olhar vai ter momentos na nossa vida que algumas perninhas vão estar quebradas e está tudo bem jóia Fer mas como que a gente vai arrumar e como é que você se sustenta emocionalmente e não deposita toda a sua expectativa num lugar só que você distribua isso meu lado financeiro não está tão legal tudo bem mas eu tenho um apoio familiar eu tenho um relacionamento legal meu lado amoroso não está legal tá mas eu tenho uma carreira eu tenho uma projeção eu estou empreendendo eu estou fazendo então você começa a ter um pouco mais de respaldo e força de si próprio né e esse lugar é um lugar muito importante que a gente precisa olhar né ainda mais nós que de novo tem o lado maravilhoso de pensarmos em tudo sermos e tudo e tem o lado de a gente precisa olhar para tudo também no nosso cantinho né na nossa no nosso no nosso no nosso no nosso interno intimidade mesmo então o que a gente vê hoje os jovens as meninas né que estão aí começando que a gente vê mulheres de 20 anos são umas meninas ainda então estão começando eu estou chegando perto dos 30 já 20 já está ficando complicado para mim não está fazendo começou a fazer botox Fernanda passou entendeu o negócio já foi que absurdo fazer botox até parece mas assim a gente tem essas jovens mulheres que estão começando já num direcionamento diferente devido a algumas acessibilidades que elas têm de informação novo mundo também novo mundo mudou muito então querendo ou não onde eu cresci já é diferente o universo do seu porque eu já estou quase nos 40 36 já mais para 40 do que para 30 né então é diferente cada vez que passam os anos as realidades vão mudando até mesmo de estrutura acesso à informação então essas mulheres jovens já tem acesso à informação muito que elas são beneficiadas já nisso e aí a gente tem aquelas mulheres mais maduras que estão ali naquele momento ainda frustradas que chegaram naquela etapa da vida que falei agora o que vai ser uma vez que eu vivi somente para minha família e minha família meus filhos cresceram estão indo embora de casa às vezes o relacionamento não deu certo e elas estão ali perdidas como as mulheres podem se ajudar o que você enxerga como a gente pode incentivar mulheres a incentivar outras legal acho que a primeira coisa né Fer que a gente tem que pensar é especialmente para as meninas de 20 anos a gente não a gente não tem contexto dessas mulheres que são maduras hoje era uma realidade totalmente diferente para eu estar aqui hoje né Fer eu comecei o podcast falando isso para eu entender e amadurecer a ideia por exemplo porque as mulheres da minha família não tiveram oportunidade e não necessariamente financeira oportunidade mental mesmo de trilhar outros caminhos e não serem dependentes por exemplo dos maridos é uma construção é um amadurecimento né porque é muito mais fácil a gente julgar sempre né muito mais fácil a gente julgar sempre olho do outro e acha que estão olhando o seu também eu com o meu conhecimento aqui olhando para o meu umbigo como assim você tomou essas decisões então a primeira coisa eu acho que vem de uma reflexão de não julgamento mas essas mulheres maduras eu acho que também tem um ponto de julgamento de si próprias Fer e a gente tem que acabar com isso né as mulheres maduras elas tem que reconhecer o valor e o poder delas o valor que é o poder por exemplo de uma abdicação o que que isso significa isso é poderoso demais levou ela para um caminho que hoje ela está passando por um sofrimento talvez sim mas ela ela tomou uma decisão ela conseguiu tem um lugar de sabe para o outro desse cuidado desse zelo que tem que ser valorizado então acho que a primeira coisa é essa mulher não se cobrar nesse sentido tem tempo para tudo Fer você pode começar a empreender com 20 você pode começar a empreender com 30 você pode começar a empreender com 40 você pode começar a empreender com 50 você pode começar a empreender com 60 70 80 não existe tempo para uma mente que está disposta a se fazer a disrupção não existe tempo na nossa vida para que a gente se restrinja a uma realidade daquilo que não está fazendo bem para a gente Fer a gente precisa explorar outros caminhos a gente tem que buscar a felicidade até o fim não se acomodar não se acomodar não se acomodar ah mas agora eu não sei eu não tenho conhecimento nós temos a internet que consegue ajudar nisso se quiser me segue a gente manda mensagem eu converso eu indico coisa segue a Tatus monta um processo acesso a essas informações o que eu quero fazer como eu quero me explorar de que forma buscar referências também de mulheres maduras tem muita mulher madura empreendendo Fer basta a gente olhar basta a gente querer ter essas referências se sentir desconfortável e não estar feliz está tudo bem não estar feliz a gente só precisa mudar essa realidade e buscar constantemente esse processo buscar sempre esse lugar de valorização de empoderamento sair desse lugar de que a minha vida acabou quem disse isso qual é a racionalidade nossa expectativa de vida hoje aumentou ou seja se você já tem 50 anos por exemplo você tem mais 30 40 pelo menos você vai passar 30 supondo 30 anos da sua vida infeliz com medo de arriscar a maturidade ela traz uma chavinha de conhecimento de amadurecimento de legal sabe que é importantíssimo que a gente aqui com 20, 30 anos morre de crise de ansiedade não consegue fazer as coisas se atropela uma mulher madura não faz isso uma mulher madura é cautelosa ela sabe exatamente como dar os passos ela tem mais competência de si própria para entender ter um pouco mais de autoconhecimento conseguir fazer esse processo um pouco mais tranquilo ter essa maturidade emocional usa isso a teu favor porque eu te garanto as meninas de 20, 30 anos estão tudo com burnout triste, depressiva ansiosa tá difícil tá difícil gente a situação é ela falou que tá difícil é complexo porque falta maturidade então peraí a mulher madura não se sente competente porque ela acha que já passou o tempo e a gente tá buscando maturidade que uma mulher madura tem ué tem alguma coisa errada é porque eu acho que assim quando a gente é criança a gente não tem muito muita vergonha muito limite então a gente se arrisca né criança se jogando virando cambalhota né escalando o estante então a criança ela não tem essa censura das coisas que aquilo é errado que as pessoas estão julgando então e conforme o tempo vai passando só vai criando algumas frustrações e inseguranças que acaba que a rede social os julgamentos né que aquela criança passa ali na fase da adolescência então tudo aquilo que a criança tem vira tabu é errado você não pode fazer isso você não pode fazer aquilo cuidado 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 e depois como que essa criança que virou um adolescente um adulto ali como que chega ansiosa um burnout querendo tudo pra ontem achando que é só estalar os dedos que as coisas acontecem então por isso acaba gerando esse monte de sentimentos aí que a gente vê nessa geração que a gente não tinha tinha de outra forma mas não como está acontecendo hoje e o mundo também está extremamente acelerado né a gente tem que começar e assim a nossa geração ela foi educada nesse aceleramento então a gente se perde muito a gente é muito ansiosa você falou um ponto que é fundamental a gente cria muita expectativa de que as coisas tem que acontecer pra ontem sabe não tudo tem seu tempo tudo tem seu tempo entenda o tempo do processo e eu posso te falar de causa própria assim Fer esses dias eu estava mega doente aliás postergamos esse podcast justamente porque eu estava doente né e assim eu me vejo muito nesse lugar de ansiedade eu quero tudo pra ontem eu quero fazer todas as coisas pra ontem eu quero gerar valor pra mulher ontem eu quero montar sabe eu já quero estar gigantesca falando com muitas mulheres e eu esqueço que tem o meu lado a minha saúde e assim essa é uma maturidade que uma mulher madura já foi já passou ela sabe ela sabe que se ela se atropelar ela vai ter problema então eu por exemplo valorizo muito e minhas referências hoje pra eu conseguir ter esse equilíbrio são de mulheres maduras são dessas mulheres que já passaram por esse processo que estão que entendem que se entendem um pouco melhor então eu tô nesse processo né falando de causa própria é doloroso pra mim hoje admitir que eu tenho muitas muitas ideias muitos processos muitos sonhos e que eu acabo me atropelando eu acabo trazendo ali dor pra mim mesma porque eu não consigo respeitar o meu tempo eu não consigo respeitar sabe o meu processo e isso eu vejo não só comigo assim muitas mulheres estão nesse caminho sabe e eu acho que essas referências ao invés de julgar mas buscar essa referência esse conforto com as mulheres maduras que já tem esse lugar eu acho que é fundamental é porque passando os anos você vai entendendo que tudo tem que ser sustentável eu acho que é essa fase que você ainda tá sofrendo muito você vai ter que fazer você tem 10 projetos querendo tocar mas o seu tempo é o mesmo tempo que as outras pessoas têm o seu dia não tem 72 horas então ou você vai ter que aprender a ter um equilíbrio e fazer as escolhas certas do que você vai priorizar ou você vai viver surtado exato e se não deu tempo de fazer tá tudo bem que não deu tempo de fazer naquele dia existe uma autocobrança isso e isso é da mulher né a gente se cobra de uma forma assim muito complexa sabe não é e não é uma cobrança saudável não não é uma cobrança saudável e ela é subjetiva também eu fiquei doente né fiquei uma semana de cama Fer de cama eu não conseguia levantar assim minha cabeça doía eu tava pior não pela doença eu tava pior porque não tava conseguindo ser produtiva tem um lugar nosso de sempre ser perfeito você não pode errar você tem que estar sempre positiva isso é complexo demais a gente precisa dar um passo pra trás entender qual é o nosso limite e aí vem esse autoconhecimento né aí vem esse lugar da se entender ponderar onde eu vou de forma sustentável né de que forma eu vou pra que tudo isso seja sustentável né esse é um lugar que confesso eu tô entendendo e descobrindo Fer mas eu me pego muito nas referências mais velhas né como que vocês passaram por isso de que forma vocês passaram por isso eu aprendo muito porque aí eu consigo falar não tá vendo dá pra chegar lá sem se atropelar sabe é só respirar e entender o processo aí tem algumas coisas eu quando fiquei doente em 2021 eu não sou de ficar doente né eu não me admito eu não admito que eu fique doente que eu fique doente eu acho que você é assim também eu tenho muito isso meu não tem essa tô com dor de cabeça toma um remédio a gente vai dando um jeito mas eu tenho que tá de pé e eu tenho que tocar as minhas funções então isso é uma coisa que eu sempre me cobro muito e o ficar doente pra mim mexe com o meu emocional de um jeito então eu fiquei de cama eu acho que foram quatro ou cinco dias né essa doença maravilhosa que veio na pandemia então eu não tinha força pra comer eu quase dormia comendo e eu deitada no sofá e eu vi o Anderson trabalhando porque os sintomas dele foram outros né que no fim foram piores na verdade mas o meu naquele momento eu não conseguia levantar do sofá e eu ficava pensando gente será que eu tô com preguiça eu falei gente o computador tá ali ele tá trabalhando como é que eu não tô trabalhando eu tô deitada no sofá eu tô com preguiça eu falei não é possível e eu ficava tentando me cobrei demais e assim eu tô falando de dois anos atrás então eu tô eu tô você pensa assim eu tô procrastinando ou realmente tô doente não peraí eu penso nisso só que na hora que você precisa cuidar dos outros tá tudo bem você deixa o trabalho mas na hora que você precisa cuidar de você às vezes você fica se culpando ou não não vou me cuidar agora deixa pra depois em outro momento se você precisa fazer um preventivo alguma coisa você vai deixando às vezes porque você tem que focar no seu negócio será que é assim que funciona então é aí hoje eu já entendo muito melhor isso mas isso foi muita terapia na minha vida confestável e de entender esse equilíbrio o entender você se cuidar e não só cuidar dos outros e você também aceitar que você pode ser cuidada exato então são alguns pontos que vão gerar esse equilíbrio não adianta você fazer tudo por todo mundo que eu sempre fui assim de abraçar o problema de todo mundo que tá acontecendo eu tava abraçando só que e a minha vida e as minhas coisas e o meu equilíbrio até que ponto isso é sustentável então a gente vai aprendendo amadurecendo entendendo que dizer não tá tudo bem também também aprender a dizer não é fundamental pra que a gente consiga seguir no nosso próprio caminho e no nosso próprio propósito sim e quando a gente fala de empreendedorismo pensa você sendo empreendedora e não falando não exato não tem como exatamente e assim é o não e esse lugar que você falou é importantíssimo a gente precisa aprender a ter autocuidado da mesma forma que a gente foi ensinada a cuidar dos outros a gente precisa saber a nos cuidar a gente precisa entender que esse lugar é um lugar onde entra a sustentabilidade de nós próprias não é só de um negócio de nós próprias a nossa saúde mental a gente precisa tá forte nesse sentido e saber se cuidar é ter tempo pra pros mimos ter tempo pra sua saúde ter tempo pra sua saúde mental ah não tenho tempo de fazer terapia como assim mas quando você precisa ouvir alguém você arruma um tempo na sua agenda pra tomar um cafezinho e escutar o problema do outro você tem tempo mas agora pra falar sobre os seus problemas com uma pessoa que consegue te ajudar a criar caminhos pra você sair de um lugar de um pensamento e criar outros melhores mais reflexivos ah esse eu não tenho aí fica difícil né então assim tem muita eu acho que tem esse lugar né nosso da perfeição né Fer a mulher ela tem que ser perfeita a mulher ela não consegue admitir que ela fica doente ela não consegue admitir que ela tá em momentos de fraqueza que ela pode estar vulnerável não a gente precisa entender que vulnerabilidade é poder também né a gente se permitir estar vulnerável faz com que a gente esteja mais propício a escutar outras formas de pensamento outras oportunidades outras formas de conexão porque a gente consegue pegar as referências a gente consegue se expor e a gente consegue entender que somos humanas e entender os nossos limites esse é um caminho que eu acho que de novo voltando né uma mulher madura uma mulher madura tem justamente esse ponto que é fundamental pra criar uma coisa com sustentabilidade então as mulheres maduras que estão ouvindo a gente já dando um último recadinho aí daqui a pouquinho já vai pensando no seu é o que você cuidou a vida toda de tanta gente e agora você tá nesse momento aí que às vezes você tá pensando o que eu vou fazer da minha vida então se cuide ouça assim os seus pensamentos seus sentimentos entenda você e tome um direcionamento do que de fato você quer pra sua vida então não esqueça de se cuidar de se amar e aí não interessa a sua idade se você quer começar alguma coisa é só buscar conhecimento começa a seguir a Carol lá que ela vai falar muita coisa que vai ser útil pra você também segue os conteúdos da Tactus porque a gente tá sempre falando ali sobre empreendedorismo o que que você consegue melhorar o que você consegue usar ali de um insight pra começar alguma coisa pra você então esse é o meu recadinho vou abrir pra você dar um recado final porque se deixar a gente fica falando aqui até 3 da tarde bom eu acho que o meu recado pras mulheres que estão escutando a gente é tenha coragem e a coragem ela vem de conhecimento a coragem ela vem de empoderamento conta comigo nesse processo de empoderamento conta comigo pro processo de conhecimento a gente tem capacidades infinitas de criar negócios gigantescos não se restrinja aquilo que nos foi proposto abre a sua mente abre a sua caixinha abre as suas oportunidades eu acho que existe um caminho gigantesco gigantesco ainda a ser trilhado e eu espero ver muitas mulheres que estão assistindo a gente empreendendo fazendo negócios gerando né e girando a economia do Brasil conta comigo Fer muito obrigada foi um prazer estar aqui de verdade assim e uma mulher de referência tenho você como referência então muito muito obrigada por esse bate-papo tá prazer receber você aqui e você que tá assistindo a gente aí assistiu até o final deixa aqui nos comentários principalmente se você é mulher em que fase da sua vida você tá e o que que você quer mudar a partir de agora se você não quiser colocar no comentário só deixa um likezinho lá pra gente mas reflete isso pra mudar sua vida aqui pra frente tá bom então não esquece de se inscrever no canal o Instagram da Carol vai tá aqui na descrição então esse foi mais um Tactus Podcast pra mulheres empreendedoras tchau tchau tchau